Boa noite, hoje eu trouxe a história Quero Colo, de Estela Barbieri e Fernando Vilela. Um colinho é sempre bom. Pra dormir. Pra comer. Pra passear. Gosto de colo, onde estou triste. Ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso pra perambular por aí. Pra tomar sol. E na hora de viajar. É bom pra pegar fruta no pé. Pra aquecer. E na volta pra casa. De manhã. De tarde. De noite. Ah, eu gosto muito de colo. E quem não gosta? A ideia deste livro surgiu de uma curiosidade dos autores. Como as crianças são carregadas e ninadas em diferentes partes do mundo. E os bichos? Pra falar desse assunto, eles fizeram diversos experimentos até chegar nesse livro. Na parceria deles, em geral, um escreve. Estela. E o outro ilustra. Fernando. Mas aqui, fizeram de outro jeito. Um contribuindo com o trabalho do outro. Fernando escreveu a narrativa. De alguns colos. E Estela criou os fundos de todas as ilustrações. Nelas, usaram lápis preto, pincel, ecoline, carimbos de borracha, gravura em madeira e algumas imagens. Utilizaram um computador pra colorir. E aí, vamos lápis. E aí, vamos lápis. E aí, vamos lápis. E aí, vamos lápis.